Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou trazer para vocês o passo a passo desse lindo tapete retangular com bico arcos. É a segunda vez que eu fiz ele nessa cor porque as clientes gostaram dessa combinação de cores branco e cinza, então eu postei um blog dele, vocês gostaram muito e hoje eu estou trazendo o passo a passo dele. Para fazer esse trabalho nós vamos utilizar o barbante número 6 na cor cinza e também o barbante número 6 na cor branco. Não vai gastar nenhum cone de cada um, tá? Vou gastar mais do cinza menos do branco, mas não vamos gastar o cone inteiro. Antes de passar para o nosso passo a passo, quero pedir para você, se você não for inscrito, se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. E também peço que deixe nos comentários alguma sugestão que você queira, uma crítica, um elogio, fique à vontade para participar, tá bom? Então, agora, vamos para a aula. Para iniciar o trabalho você vai fazer 57 correntes. Já fiz 12, vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Já fiz todas as correntes, agora volto aqui na corrente, conto 1, 2, 3, na quarta corrente eu volto, entro aqui com minha agulha e faço um ponto alto. E aí, sobre cada corrente ao lado eu vou fazer um ponto alto. E aí, vou fazer até o final e no final eu tenho que ter 54 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Terminei aqui, já estou com 54 pontos altos aqui e agora o que nós vamos fazer? Para dar prosseguimento, faça 3 correntes, vira o trabalho e agora você vai voltar fazendo sobre cada ponto alto. 1 ponto alto, 1 ponto alto. E sempre ao final da carreira, conte para ver se você está com 54, que é muito importante ter esse número para depois no corpo do tapete. Nós vamos fazer assim, carreiras de ponto alto sobre ponto alto, indo e voltando, por 5 carreiras, tá? Nós estamos na segunda, vamos fazer mais 3. Essas 2 e mais 3. Vamos ficar com 5 carreiras de ponto alto, indo e voltando. Sempre com 54 pontos altos, tá? Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Então, estou aqui com 5 carreiras de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Fiquei assim com o trabalho assim. E agora, o que nós vamos fazer? 3 correntes, viro o meu trabalho. Vou fazer mais uma vez, ponto alto sobre ponto alto, até completarmos 10 pontos altos. Fiz aqui os 10 pontos altos, 3, 6, 9, 10. O que que eu vou fazer? Uma corrente, vou pular um ponto alto de base e fazer ponto alto e no ponto alto ao lado, mais um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto de base e faço ponto alto no ponto alto ao lado, mais um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto de base, no próximo ponto alto, ponto alto e no ponto alto ao lado, um ponto alto. Tá? Eu vou fazer isso por 11 grupinhos de dois pontos altos. Separados por uma corrente, sempre pulando um ponto alto de base e volto com vocês para dar continuidade. Voltei aqui, fizemos os 11 grupinhos de dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Cheguei aqui ao último grupinho. Faço uma corrente de separação, pulo um ponto alto de base e faço dez pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Ficou dessa forma. Vocês viram por que é importante termos 54 pontos altos aqui embaixo? Porque aqui temos dez, aqui também temos dez, e aqui temos 11 grupinhos de dois pontos altos com uma corrente. Aí, fecha bem certinho, tá? Agora, fazemos três correntes. Viro o trabalho e vou repetir os dez pontos altos aqui no começo. Feito os dez pontos altos, vou fazer uma corrente de separação. E vou repetir os onze grupinhos de dois pontos altos, todos separados por uma corrente. Agora, ele fica bem fácil de visualizar, porque onde tem corrente, você faz corrente, onde tem ponto alto, você faz ponto alto. E aí, eu vou repetir os dez pontos altos. Vou fazer aqui, já volto com vocês, quando eu chegar aqui, eu termino meus grupinhos de dois pontos altos, faço uma corrente, termino com dez pontos altos aqui no final, tá? Já volto com vocês. Já fui até o final, subi três correntes, voltei com dez pontos altos aqui sobre os pontos altos, tá ok? Pra dar uma adiantada. Agora, eu faço uma corrente e repito. Ponto alto sobre ponto alto e corrente sobre corrente. Esse vai ser o nosso padrão, tá, pessoal? Não tem muito segredo aqui. É uma repetição até o tamanho que você desejar. Nós estamos aqui trabalhando para fazer um tapete com 1,20 de comprimento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Quantas carreiras nós temos que fazer? Vamos fazer setenta e uma carreiras, tá? Contando com essas carreiras de cinco pontos altos aqui. Então, nós fazemos cinco carreiras de ponto alto sobre ponto alto, toda fechadinha assim. E aí, fazemos sessenta e uma carreiras nesses grupinhos de dois pontos altos separados por uma corrente. Começando e terminando em ponto alto aqui. E aí, mais cinco carreiras. Todas em pontos altos. Totalizando setenta e uma carreiras, tá? Nós vamos fazer. Eu não vou gravar com vocês, porque vai ficar bem cansativo, porque é só uma repetição. E quando nós tivermos com as setenta e uma carreiras, nós voltamos para dar continuidade. Terminei a última carreira aqui, já fiz todas as setenta e uma carreiras. Aqui, depois eu vou cortar esse fio. E eu vou contar aqui. Um, dois, três. Aqui no quarto ponto alto, eu vou inserir a agulha. E prender o meu fio branco. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. Já coloco meu fio aqui atrás pra ir arrematando. Fio cinza. Passo um, dois, três pontos baixos. Contando com a laçada inicial, ficamos aqui com quatro pontos baixos, tá ok? Aí, faço. Duas correntes. Viro meu trabalho aqui. E agora, aqui dentro de cada alça de uma carreira. Aqui temos uma carreira, uma carreira, uma carreira. Dentro de cada alça, nós vamos fazer dois pontos baixos juntos. Do ponto baixo, vai pro próximo, dois pontos baixos. Sem fazer corrente, nem nada, tá pessoal? Só vai indo por todo o comprimento do tapete. Nós vamos fazendo pontos baixos dentro dessas alças aqui na lateral do nosso trabalho. Eu vou ficar aqui com setenta e um grupinhos de dois pontos altos no final, tá ok? Eu vou fazer até lá na próxima curva e volto com vocês pra ver como que nós vamos fazer. Fiz em cada carreira, por toda a lateral, grupinhos de dois pontos baixos. Sem nada de separação de corrente, nem nada. Cheguei aqui ao cantinho, faço duas correntes e vou virar pra virar o trabalho na largura. Lembre-se de fazer aqui nesse primeiro ponto alto, onde já foi feito aqui essa alça, onde foi feito os dois pontos baixos. Você também tem que fazer um ponto baixo. E aí, sobre cada um dos pontos que você fez na corrente inicial, você faz um ponto baixo. Assim. Então, nós vamos ficar aqui com cinquenta e quatro pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer até o final e já voltamos pra ver como faço a outra virada. Cheguei aqui no outro cantinho, pessoal. Fiz um ponto baixo em cima desse ponto alto, faço um em cima desse agora. E não esquecendo do último. Sempre você olha embaixo se você fez um ponto baixo sobre cada ponto alto, pra ele ficar com cinquenta e quatro. Chegou aqui no cantinho, você vai fazer duas correntes, vai vir aqui na lateral da carreira e vai fazer dois pontos baixos em cada carreira. Aqui na lateral, nas alcinhas da lateral, como você fez do outro lado, tá? Vai fazendo por toda a volta. Quando chegar lá no outro cantinho, você faz até o final, faz duas correntes e vira e faz mais cinquenta pontos baixos, porque lá nós já fizemos quatro no começo, né? Então, temos que fazer mais cinquenta, tá ok? Então, vamos fazer aqui, eu faço o meu e já voltamos para dar continuidade. Chegando aqui, onde iniciei o trabalho, fiz o meu último ponto baixo, agora venho aqui na corrente, onde fiz o meu primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, ok? Agora, faço duas correntes, que equivale ao meu primeiro ponto baixo, vou no ponto baixo ao lado, faço um ponto baixo, ponto baixo ao lado, outro ponto baixo, ponto baixo ao lado, outro ponto baixo. Fiquei aqui com quatro pontos baixos, dentro daquelas duas correntes que nós fizemos para virar, eu faço mais um ponto baixo. Faço oito correntes, volto dentro dessas mesmas correntes e faço mais um ponto baixo. Agora, nós vamos passar para a lateral do trabalho, a parte mais comprida. Agora, nós já temos um ponto baixo aqui dentro da corrente, nós vamos fazer mais quatro pontos baixos aqui para ficarmos com cinco. Então, um dentro das correntes, mais quatro pra cá. Agora, aqui eu vou fazer sete correntes. Vou pular aqui, quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu faço um ponto baixo e vou fazendo mais quatro para formar um grupinho de cinco pontos baixos. Agora, eu faço novamente sete correntes. E a partir de agora, eu vou pular cinco pontos baixos, somente aqui no primeiro que eu pulei quatro. Agora, nós vamos pular cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu faço um ponto baixo. E faço mais quatro pontos baixos ao lado para formar um grupinho de cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, faço meu ponto baixo. Fazendo meu grupinho de cinco pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Sete correntes. Novamente, pulo cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, faço meu ponto baixo. E prossigo fazendo pontos baixos até fazer um grupinho de cinco pontos baixos. Então, ele vai ficando assim. Cinco pontos baixos, sete correntes. Cinco pontos baixos, sete correntes. Sempre pulando cinco pontos baixos entre eles. Somente aqui na primeira eu pulo quatro. E na última, antes de chegar ao cantinho, tá? Eu vou fazer a minha aqui até lá no cantinho e volto para mostrar para vocês. Já fiz aqui por toda a lateral. Fiz aqui cinco pontos baixos. Aqui, sete correntes. Aqui, vou pular quatro pontos baixos, como nós fizemos lá no começo. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu começo a fazer o meu grupinho. Um, dois, três. Cheguei ao último. Quatro. Aí, o quinto fica dentro das correntes aqui que nós fizemos na borda para virar. Aí, eu vou fazer oito correntes. Volto dentro das correntinhas ali e faço mais um ponto baixo. Agora, passamos para a parte mais estreita do tapete. Já tenho um ponto baixo. Vou aqui no próximo. Faço mais um. Dois. Três. Quatro. Contando com aquele dentro das correntes, tenho aqui cinco pontos baixos. Faço sete correntes. Pulo cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, começo a fazer o meu grupinho de cinco pontos baixos. Sendo um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Vou fazendo até chegar na outra ponta, onde eu volto com vocês para mostrar. Cheguei aqui, fiz o grupinho de cinco pontos baixos, sete correntes. Agora, vou pular cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, faço o meu primeiro ponto baixo. Segundo, terceiro, quarto. E dentro das duas correntinhas, faço o quinto. Subo oito correntes. Volto dentro das correntinhas, faço mais um ponto baixo. Então, só aqui nas beiradas que são oito. Aqui são sete, sempre sete, tá? Vou passar novamente para a parte mais comprida. Já fiz um ponto baixo. Vou no seguinte, faço mais um. Seguinte um. Seguinte um. Seguinte um. Fiquei aqui com cinco pontos baixos, contando com aquele dentro da corrente. Agora, faço sete correntes. Pulo quatro, sempre aqui, saindo da volta para a parte do comprimento, eu vou pular somente quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu vou fazer o meu grupinho a partir do quinto. Sete correntes. Agora, começo a pular cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, faço... Começo a fazer o grupinho. E agora, vou até no penúltimo, onde vou pular quatro antes de chegar no canto. Quando eu passar para a parte mais estreita, prossigo fazendo da mesma forma. Cinco pontos baixos, corrente, cinco pontos baixos, corrente, pulando sempre cinco. Então, vou fazer o meu e já volto com vocês. Dei a volta toda, fiz o conjuntinho de cinco pontos baixos, pulo cinco pontos baixos de base, fiz as sete correntes, venho aqui na primeira corrente, onde iniciei e faço um ponto baixíssimo. Agora, ando com ponto baixíssimo sobre um, estou no segundo ponto baixo. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Vou aqui no terceiro ponto baixo, que é o meio, onde temos cinco pontos baixos. Dou a laçada na agulha, vou dentro desse anel de oito correntes e vou fazer dentro dele quinze pontos altos. Fiz aqui meus quinze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Agora, vou para a lateral do trabalho, na parte do comprimento. Aqui nos cinco pontos baixos, eu vou pular o primeiro, o segundo, no terceiro, que é o ponto baixo do meio, eu faço um ponto baixo. Venho aqui dentro das correntes, as sete correntes aqui na lateral e vou fazer onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos. Venho aqui, pulo um, dois, no terceiro ponto baixo, faço meu ponto baixo. Novamente, dou a laçada, vou dentro do espaço de sete correntes e faço onze pontos altos. Então, vai ser todo assim. Aqui, nós vamos fazer quinze, vamos para o ponto baixo do meio, do grupinho de cinco pontos baixos e fazemos um ponto baixo. Já viemos aqui dentro da laçada e fazemos onze pontos altos. Viemos aqui no grupinho de cinco pontos baixos, encontramos o ponto baixo do meio, fazemos um ponto baixo. Vamos para a próxima argola e fazemos onze pontos altos. E essa vai ser a sequência por toda a nossa volta, tá ok? Então, vou fazer a minha e já volto com vocês. Fiz toda a minha volta, aqui tenho meus onze pontos altos. Cheguei aqui onde eu iniciei meu trabalho e venho aqui onde eu fiz o primeiro ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou andar por três pontos altos aqui, fazendo ponto baixíssimo, tá? Um, dois, três. Ó, andei por três. Aqui no quarto, eu insiro minha agulha e faço um ponto baixo. Agora, faço mais um ponto baixo ao lado, mais um, mais um, mais um. Fiquei aqui, cinco pontos baixos. Agora, eu vou fazer seis correntes. Vou voltar no mesmo lugar que eu fiz meu último ponto baixo e vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar e mais quatro pontos baixos ao lado, para totalizar cinco. Dois, três, quatro, cinco. Então, sobraram aqui três pontos altos. Um, dois, três. Como nós tínhamos andado aqui por três pontos baixíssimos sobre três pontos altos, sobraram três pontos altos desse lado também. Agora, eu vou passar para a lateral. Aqui eu fiz três pontos baixíssimos para chegar ao quarto ponto alto. No quarto ponto alto, eu fui fazendo pontos baixos até totalizar cinco pontos baixos, sendo cada um sobre um ponto alto de base. Seis correntes, volto no mesmo ponto alto onde eu fiz o último ponto baixo e faço mais um ponto baixo, ficando dois no mesmo lugar. Aí, fui nos pontos altos ao lado de base e fiz um ponto baixo, totalizando em cinco aqui, tá? Contando com aquele que foi feito junto com o outro, ficamos com cinco. Sobraram três pontos altos aqui sem fazer nada. Agora, eu vou fazer seis correntes. Vou aqui no meu arco do lado, pulo três pontos altos de base. Um, dois, três. No quarto, começo fazendo ponto baixo e vou fazendo por cinco pontos altos de base, eu faço cinco pontos baixos. Vejam que sobra três aqui no final. Um, dois, três. Faço mais seis correntes. Vou aqui no próximo arco, pulo um, dois, três. No quarto ponto alto de base, faço ponto baixo. E nos pontos altos ao lado, eu vou fazendo o grupinho de cinco pontos baixos. Seis correntes. Novamente, aqui no outro arco, pulo três de base e vou fazendo meus grupinhos de cinco pontos altos. Então, eles vão ficando assim. Seis correntes, grupinho de cinco pontos baixos. Seis correntes, grupinho de cinco pontos baixos. Seis correntes. E sempre aqui dos lados, nós ficaremos com três pontos altos de sobra nos arcos, tá? Vamos fazer isso por toda a volta e já voltamos. Fiz toda a volta. Terminei aqui com as minhas seis correntes. Agora, eu vou aqui, ó. Um, dois, três. Aqui foi o primeiro ponto baixo que eu fiz. Foi no quarto ponto alto de base. Eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Vou no ponto baixo ao lado, faço mais um ponto baixíssimo. No terceiro ponto baixo, eu faço um ponto baixo também. Sobraram dois pontos baixos antes do grupo de seis correntinhas aqui. Agora, eu laço minha agulha aqui no canto, faço onze pontos altos dentro desse arco de corrente. Fiz os onze pontos altos dentro do espaço de corrente. Cheguei aqui ao grupinho de cinco pontos baixos. Pulo um, dois, no terceiro, faço ponto baixo. Dou a laçada na minha agulha, entro novamente no espaço de corrente e faço onze pontos altos. E faço onze pontos altos. Pulo um, dois, no terceiro ponto baixo, faço ponto baixo. E esse vai ser o padrão por toda a volta. Cada espaço de seis correntes, nós vamos fazer onze pontos altos. E aí, vamos fechar com ponto baixo no ponto baixo no meio aqui do grupinho de cinco pontos baixos. No terceiro, no caso, que é o meio do meio, tá bom? Vamos fazer isso por toda a volta, inclusive nos cantos, vai ser onze pontos altos. E já voltamos. Dei toda a minha volta fazendo onze pontos altos em cada arco. Agora, eu venho aqui, bem aqui onde eu iniciei meu primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Ó, antes de começar os pontos altos, aqui eu faço ponto baixíssimo. Agora, eu vou andar por três pontos altos com ponto baixíssimo. Um, dois, três. No quarto, eu vou fazer um ponto baixo e no quinto, também um ponto baixo. No sexto, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto alto de base. No sétimo, um ponto baixo. E no oitavo, um ponto baixo. Oito, nove, dez, onze. Sobraram três pontos altos aqui. Então, nós fizemos o quê? Subimos por três pontos altos com três pontos baixíssimos. No quarto e no quinto, fizemos um ponto baixo. No sexto, dois pontos baixos juntos. No sétimo e no oitavo, um ponto baixo em cada ponto alto de base. Então, ficamos com um grupinho de seis pontos baixos aqui. Sobrou aqui, três pontos altos livres. Agora, nós vamos passar para a lateral. Onde nós vamos fazer aqui, seis correntes. Vou pular aqui, três pontos altos de base. E no quarto, vou fazer grupinho de cinco pontos baixos novamente. Três, quatro. Cinco, seis correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou no próximo arco, pulo três pontos altos de base. No quarto, faço meu primeiro ponto baixo. E prossigo fazendo grupinhos de cinco pontos baixos. Então, esse vai ser o padrão nessa volta. Nós vamos fazer seis correntes entre cada arco e em cima dos arcos cinco pontos baixos. Aqui, já expliquei. Novamente, seis correntes, cinco pontos baixos. Seis correntes, cinco pontos baixos. Vamos fazer isso por toda a volta e já voltamos. Cheguei aqui no outro canto e vou fazer com vocês, para ficar bem claro. Então, aqui a gente vai pular três pontos altos de base. Um, dois, três. No quarto, nós vamos inserir a agulha e fazer um ponto baixo. No outro, um ponto baixo. Neste terceiro ponto alto de base, nós vamos fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, aqui nos cantos, nós ficamos com seis pontos baixos. Um, dois. No terceiro, dois no mesmo lugar. Mais dois, cinco, seis, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Só para ficar claro. Podem perceber que sobra aqui três pontos altos de base. Então, a gente faz as seis correntes. E prossegue, pula três pontos altos de base e prossegue fazendo da mesma forma. Só para explicar o cantinho, se não tinha ficado claro, tá bom? Então, já voltamos. Fiz o padrão por toda a minha volta. Fiz as seis correntes aqui. Agora, vem aqui. Temos três pontos altos aqui. Um, dois, três. Então, aqui no quarto, foi que nós fizemos o primeiro ponto baixo. Então, eu insiro a agulha aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, faço mais um ponto baixíssimo no ponto baixo ao lado. Cheguei aqui, onde eu tenho o grupinho de dois pontos baixos juntos. No primeiro ponto baixo, eu faço dois pontos baixos no mesmo lugar. No segundo ponto baixo, também. Dois pontos baixos no mesmo lugar. Fiquei aqui com um grupinho de quatro pontos baixos, tá ok? Então, agora, eu vou dar a laçada na agulha. E dentro do meu arco, eu vou fazer onze pontos altos. Ficou dessa forma aqui. Onze pontos altos dentro desse arco. Agora, eu venho aqui. Pulo um, dois, no terceiro ponto baixo. Fecho com ponto baixo. No próximo arco aqui, vou fazer mais onze pontos altos. Fiz os meus onze pontos altos. Venho aqui no ponto alto do meio, onde fiz os grupinhos de cinco pontos baixos. Um, dois. No ponto baixo do meio, prendo com ponto baixo. Então, esse vai ser o padrão por toda a nossa volta. Em cada espaço que nós fizemos essas seis correntes, nós vamos fazer onze pontos altos. Fechando no ponto baixo do meio, aqui no grupinho de cinco pontos baixos. E aqui no cantinho, nós só vamos fazer quatro pontos baixos. Começando, dois no primeiro ponto baixo, dois no segundo, onde tivemos o grupinho de dois pontos baixos juntos. Cheguei aqui ao canto, quero fazer junto com vocês, pra que não fique dúvidas. Aí, nós vamos achar aqui, onde temos os dois pontos baixos juntos, que são esses dois aqui, tá? Nós vamos vir no primeiro ponto baixo e vamos fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. No próximo ponto baixo, também vamos fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Somente isso. Aí, eu dou minha laçada e passo já pro arco da lateral, onde eu vou fazer os onze pontos altos dentro do arco, tá? Então, ele fica assim, no canto. Somente quatro pontos baixos, só pra ficar claro pra nós fazermos, tá bom? Então, eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Já fiz toda a volta, terminei aqui com meus onze pontos altos. Agora, venho aqui no ponto baixo que iniciei e faço um ponto baixíssimo, tá? Aí, agora, é só cortar esse fio, arrematar depois. Eu vou pegar aqui do outro lado. Vamos agora trabalhar com o fio cinza. Você pode prender o seu fio em qualquer um desses pontos baixos aqui, que é o primeiro, de onde você fez onze pontos altos. Já deixo ele aqui do lado pra ir arrematando. Agora, aqui, onde você fez, você vai dar a laçada, mais uma corrente, que equivale ao primeiro ponto baixo. No ponto alto ao lado, você faz um ponto baixo e vai fazer por seis pontos altos. Sobraram aqui cinco pontos altos antes de você terminar. Estando aqui no sexto, você vai subir três correntes para fazer um ponto picô. Fez o ponto picô, continua por mais cinco pontos altos de base, fazendo cinco pontos baixos, sendo um em cada ponto alto de base. Ficou dessa forma. Aqui, você fez seis pontos baixos. No sexto, você fez um picô e andou por mais cinco. Aqui, você já pula pro próximo, do próximo, do próximo arco e já faz um ponto baixo e vai fazendo por seis pontos baixos. Aqui no sexto, você sobe três correntes para fazer um picô. E prossegue fazendo por mais cinco pontos altos de base, os pontos baixos. Ele vai ficando dessa forma aqui, pessoal. Chegamos aqui ao canto do trabalho. Vamos fazer da seguinte forma. Aqui, nós temos quatro pontos baixos. Você vai pular o primeiro, vai aqui no segundo e vai fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Agora, você vai subir três correntes para fazer um picô. No próximo ponto baixo, você vai fazer mais dois pontos baixos. No mesmo lugar. Percebam que também sobrou um ponto baixo aqui sem trabalhar. Então, tem um antes e um depois. O primeiro você vai pular e o último vai ficar sem trabalhar. Daqui, você já vai... Em vez de fazer aqui onde é o ponto baixo, você vai aqui no ponto alto do próximo arco e vai trabalhar dessa mesma forma. Seis pontos baixos. Vai subir três correntes para fazer o picô. Mais cinco pontos baixos, sendo um em cada ponto alto de base. Chegando aqui no final, já pula para o próximo arco. E ele vai ficando assim. Nós vamos fazer isso por toda a nossa volta, sempre da mesma forma. E já volto com vocês. Fiz o meu último ponto baixo aqui perto de onde eu iniciei. Agora, eu venho aqui na corrente onde eu iniciei o trabalho e fecho com ponto baixíssimo. Está pronto o nosso bico. Agora, vamos passar para o final do nosso trabalho. Só vou dar um zoom aqui e já volto com vocês. Para dar continuidade, você vai esticar o seu trabalho numa mesa, num lugar plano. Vai segurar assim com a sua mão. E vai puxando os picôs para que ele fique bem ajeitado, tá? Porque, às vezes, ele fica levantado, fica para o lado. Você fazendo isso, o trabalho assenta. Ele fica bem retinho. E aí, você vai fazer um cordão de corrente. O meu tapete aqui, ele ficou com 51 centímetros de largura e 1,20 de comprimento. Eu fiz um cordão de 2,70. Não sei se vai precisar mais, mas eu já fiz bem grande. Aí, o que que tu vai fazer? Se tu tiver à disposição uma agulha de tapeceiro, você vai colocar esse fio onde você começou aqui a corrente na agulha de tapeceiro. Você pode estar fazendo da seguinte forma. Como nós estamos trabalhando com o barbante 6, você pega 3 fios e coloca na agulha. E 3 deixa fora. Aí, você amarra para prender a agulha nesse cordão. Só para ela ficar presa. Porque se você deixar só colocada ali dentro, conforme você vai trabalhando, ela pode sair. Prendeu aqui, nós vamos passar esse cordão em volta do nosso tapete nessa parte aqui, ó. O primeiro lugar onde fizemos corrente aqui e aqui na lateral, tá ok? Aqui no canto, nós vamos fazer assim, ó. Vou começar aqui pelo canto pra vocês verem. Temos o primeiro quadradinho, no segundo, no terceiro, você coloca seu fio dessa forma, tá? E aí, você passa... Aqui temos o do cantinho, você vai passar dessa forma aqui, sempre pulando por cima e por baixo dos grupinhos de dois pontos altos. Uma dica, pessoal, você vai puxando, esticando, não deixe pra puxar tudo numa vez só, porque a corrente fica muito esticada, fica repuxando. Então, você vai colocando e puxando assim, tá? Eu vou puxar até aqui. E vai puxando. Tenta deixar ele bem arrumadinho, tá? Corrente assim. E aí, você vai trabalhando por cima, por baixo, por cima e por baixo desses grupinhos de dois pontos altos aqui, ó. Passa uns três e puxa. Não deixa pra puxar um tamanho muito grande, porque ele vai ficar estranho, esse cordão fica repuxando. E aqui na lateral também, você vai passar assim, por cima e por baixo desses grupinhos de onde foi feita uma corrente de separação, tá? Bem tranquilo, né, pessoal? Passando, passando, eu vou passar aqui por toda a minha volta, porque o meu tapete é bem grande. E eu volto com vocês pra mostrar como ficou aqui nos cantos, tá bom? Pessoal, dei toda a volta aqui, ó, saí no mesmo lugar que eu entrei. Ó, sobrou esse pedaço, mas eu não vou desmanchar. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, eu vou cortar aqui na corrente, já que sobrou, então, eu não vou precisar fazer mais. Posso cortar. Aí, eu vou tirar essa parte aqui, vou tirar, não tem problema. Já mostro pra vocês como vai ficar. E eu venho com essa parte, pra eu não precisar puxar de lá pra cá, eu venho com essa parte aqui. Por mais pra lá, pra vocês visualizarem melhor. O espaço aqui é pequeno. Tiro aqui. Tiro até o cantinho. Aí, eu vou passando com essa parte maior aqui. Por quê? Porque aqui eu posso desmanchar, porque é minha corrente. Aqui não, porque é o final. Mas eu não vou precisar desmanchar, tá, pessoal? Que ele vai ficar assim, ó. E, ó, sobrou isso daqui. Eu fiz com 2,70. Então, se você estiver fazendo um trabalho do tamanho do meu, pode fazer com 2,70 que vai dar. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar a minha agulha agora. Agora, eu vou pegar aqui a corrente, vou deixar do tamanho do fio que eu tenho aqui. Vou desmanchar ela só até aqui. Isso. Ficou do tamanho que eu preciso. Do mesmo tamanho do fio de lá. Venho aqui, faço um nó na ponta. 2,70. Dois nó. Corto o fio. E agora, eu venho aqui e faço o laço. Tá? Então, com 2,70 ele ficou bom. Pra fazer o laço e tudo mais. Esse é o resultado do trabalho. Olha como fica aqui no cantinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Deixe nos comentários a sua sugestão. E um grande beijo no coração. Fique com Deus. E até a próxima aula. E até a próxima aula.